Ser rico ou ser pobre é uma questão de mentalidade. Muita gente pode me odiar por eu dizer isso, mas a verdade é que existem coisas que os ricos fazem e as pessoas de mentalidade pobre não. E são essas coisas que fazem com que uns ganhem dinheiro, enquanto outros passam dificuldade. A boa notícia é que todo mundo tem a chance de mudar de mentalidade para alcançar resultados 10 vezes mais rápido. Você pode ter nascido em uma família pobre, mas escolher formar uma família rica. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vou te mostrar alguns dos pontos mais importantes que diferenciam quem se torna rico de quem vai sempre passar perrengue para pagar as contas. Esse vídeo aqui faz parte de uma série sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Então eu te convido a se inscrever no canal porque nos próximos vídeos eu vou continuar falando desse assunto importantíssimo para quem quer crescer e ter uma vida de liberdade e abundância. Para entender a diferença entre ricos e pobres, o primeiro aspecto a ser observado é a atitude diante das coisas. As pessoas ricas veem oportunidades. Ali está o seu maior foco. Elas reconhecem o potencial de crescimento das coisas. Elas pensam no retorno ou no lucro que elas podem ter. Já as pessoas de mentalidade pobre identificam os obstáculos. Elas consideram o potencial de perda e se concentram nos riscos. Tudo se resume à velha pergunta. O copo está meio cheio ou meio vazio? Eu não estou falando aqui de pensamento positivo. Não tem nada a ver com isso. Mas sim me refiro à sua forma de ver o mundo. À sua perspectiva. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspiradas pelo medo. Porque a sua mente está o tempo todo à procura do que pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental é pensar. E se não der certo? Ou pior ainda, é afirmar que isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é um pouquinho mais otimista. A sua programação é pensar. Espero que dê certo. Enquanto isso, os ricos assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida. A sua programação mental é pensar. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem sucedidos. Eles têm confiança na sua capacidade. E acreditam que se alguma coisa falhar, eles vão descobrir outro jeito de obter sucesso. Os ricos aceitam o fato de que, em geral, quanto maior a recompensa, maior também é o risco. É uma lei da vida. Mas por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que vão conseguir recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas e nem na sua capacidade. Elas acreditam e estão convictas de que se elas não forem bem sucedidas em suas ações, será uma catástrofe. E como só vem obstáculos, geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem risco, não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam análises e tomam decisões baseadas em informações sólidas. Mas cá entre nós, será que elas passam a vida inteira se informando, pesquisando? Não. Elas fazem o que está a seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Enquanto isso, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é ficar enrolando para começar a pôr a mão na massa. Embora digam que estão se preparando para uma oportunidade, a verdade é que estão simplesmente morrendo de medo. E por isso levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer. E aí quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então elas se justificam dizendo que estavam se preparando. Com certeza estavam, mas enquanto elas se preparavam, o sujeito de mentalidade rica entrou em cena e ganhou mais uma fortuna. O que as pessoas chamam de sorte está associado ao sucesso. Você já deve ter ouvido falar de alguém que comprou um terreno em uma área mais afastada e dez anos depois aquela área cresceu e esse terreno ficou super valorizado. E aí esse investidor ficou rico. Será que foi pura sorte? A questão é que sorte não cruza o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso, primeiro é necessário que você faça algo ou comece algo. Depois disso, o universo pode te recompensar por sua coragem, por seu compromisso de ir à luta. Outro princípio chave pertinente nesse caso é que as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm mentalidade pobre se concentram no que elas não querem. Aquilo que você focaliza se expande, o que você foca cresce. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas chovem na sua vida. O maior problema das pessoas ricas é conseguir administrar todas as chances que elas têm de ganhar dinheiro, as chances que aparecem na sua frente, as oportunidades. Já as pessoas de mentalidade pobre estão sempre enfatizando os obstáculos. Então eles se multiplicam ao seu redor. O maior problema das pessoas de mentalidade pobre é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e terá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá mais obstáculos. Eu não estou dizendo para você não tomar cuidado com os problemas. Não é nada disso. Trate os problemas na medida em que eles forem aparecendo. Ou seja, no momento presente. Mas mantenha os seus olhos voltados para as suas metas. Permaneça em movimento rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere cada uma delas e em seguida recupere rapidamente o seu foco na meta. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas verdadeiro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. E se você prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Independentemente de quantas dezenas de livros você leia, de quantos cursos sobre sucesso você faça, tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você foca se expande. O que você foca cresce. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. O autor do livro Segredos da Mente Milionária comenta que em um dos seus seminários ele orienta os participantes a acessar a sua força interior para vencer na vida. Para isso ele ensina um princípio conhecido como preparar, fogo, apontar. O que significa isso? Preparar-se o melhor que você puder no menor tempo possível, depois agir e ir se corrigindo no caminho. É uma loucura pensar que se pode saber tudo o que vai acontecer no futuro. É uma ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja na jornada. Você não pode se proteger de antemão contra tudo o que pode acontecer. Você deve ir caminhando e aí as coisas vão sendo resolvidas. É mais ou menos como se você estivesse na escuridão, em um grande bosque e tivesse apenas uma lanterna. A lanterna não vai iluminar todo o caminho. Você precisa ir caminhando e passo a passo você vai ver para qual direção você deve seguir. Você vai descobrir se precisa subir um morro, contornar um penhasco ou atravessar um riacho. Não é possível prever toda a rota. Comece a caminhar com as informações que você possui hoje e você vai descobrir de quais ferramentas você precisa para vencer os obstáculos. Quando o momento certo chegar. Se você chegou até aqui, eu quero propor um exercício. Escreva nos comentários qual é o primeiro passo que você vai tomar para iniciar sua trajetória de crescimento. Tem alguma coisa hoje que você pode fazer para dar início à sua jornada? Pode até ser uma coisa pequena, mas dê um pequeno passo. Se você não souber qual passo dar, eu vou deixar aqui uma dica. Assista a playlist completa que eu estou fazendo sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Está realmente imperdível. Eu vou deixar aqui o link. Assista tudo e muita coisa vai passar a fazer sentido para você. Até. E aí E aí E aí Obrigado.